Passar a palavra agora para a grande liderança do PSOL, o deputado Edmilson Rodrigues. Presidente, muito obrigado. Da tribuna, nas comissões de finanças e tributação, bem como na comissão mista de orçamento, eu tenho levantado a tese que é uma tese do meu partido, o PSOL, e que realmente a dívida pública, ela está se tornando, inviabilizando o futuro do nosso país. E eu quero manifestar aqui minha solidariedade ao povo grego, que está dando exemplo, como um país pequeno em relação à Europa, representando apenas 2% da riqueza produzida naquele continente, enfrentou o poder financeiro, convocou o povo para deliberar, exemplo que deve ser seguido pelo Brasil, ao invés de cortar recursos da saúde, da educação, da reforma agrária, da assistência, o que acaba muitas vezes gerando essa situação de fragilidade das famílias e crianças, adolescentes se envolvendo com o crime, e sendo porque são vítimas dessa estrutura perversa e violenta. O governo comandado pelo TICIPRAS decidiu enfrentar o poder financeiro, e o resultado é esse. O povo avalizando, é a favor do governo, o enfrentamento que evite cortar gastos com polis sociais e dê mais condições para o desenvolvimento do país. Muito obrigado.